Eu pensei em me entregar E voltei um pouco atrás Recordei que no passado Você esteve ao meu lado E roubou a minha paz Hoje me serve de exemplo Vou fugir enquanto é tempo Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Eu não quero e nem preciso De amor doido, sem juízo Para comigo viver Pois eu sou aquele homem Que pensam lhe dar o nome E você tem que saber Todo dia me enganava Sempre você me trocava Pelo amor de outro rapaz Você é tão leviana Nisso você não me engana Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais E você é doida demais Doida, muito doida Você é doida demais Você é doida demais Você é doida demais Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Nasci de família humilde Eu canto o que o povo quer Família de cantador Cantando versos do povo Para o povo com amor Estou com a maioria Eu canto o que o povo quer Para o que der e vier Eu faço parte do povo E canto o que o povo quer Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo quer Eu canto de coração E por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Do trabalho não tenho medo Sou honesto, sou ordeiro Carra nunca me falta Porque nasci brasileiro Não deixo para amanhã O que hoje devo fazer Estou ao lado do povo Fazendo o país crescer Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Eu canto o que o povo quer Eu canto o que o povo diz Eu canto de coração E por isso sou feliz Eu canto o que o povo diz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a alguém Não vou deixar o coitadinho Viver sempre sem carinho Viver sempre sem carinho Ficar sempre sem ninguém Amanhã mesmo vou sair Sem saber aonde ir Pelo mundo a procurar Não interessa o coitadinho Não interessa a riqueza Não me importa a pobreza Quero alguém que saiba amar Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Vou vendê-lo a quem der mais Eu vou rifar meu coração Vou fazer leilão Por amor, carinho e paz Eu vou deixar o coitadinho 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 E por que o meu coração é tão vagabundo E qual a razão de querer amar Todas as mulheres do mundo Eu já fiz de tudo para ser sincero Mas ele não faz o que eu quero Eu não sou o culpado Do meu coração ser assim tão errado Coração vagabundo Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor Coração vagabundo Coração sem amor Coração sem amor Vive sempre jogado É um pobre coitado É mais um sobredor Coração sem amor Coração sem amor Coração vagabundo Coração sem amor Coração sem amor Coração sem amor Coração sem amor Vive sempre jogado Coração sem amor Coração sem amor Meu desejo Meu desejo era fazê-la feliz Mas a minha negra Mas a minha negra sorte Coração sem amor Coração sem amor Coração sem amor E assim eu vou seguindo meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Mulher A dor que trago comigo É como um doce castigo Que amarga E que dá prazer O coração não esquece O vulto por quem padece Mais sofre Mais quer sofrer Por isso nesta canção Eu que tenho coração Não posso ficar calado Lhe digo mulher querida Que a dor maior nesta vida É amar sem ser amado E assim eu vou seguindo meu destino Com aquelas que compreendem minha dor Me confortam aliviando minha mágoa Neste mundo infeliz e pecador Reconheço, não mereço o seu carinho Mas de ti não guardo ódio nem rencor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor O que eu sinto é pela sem felicidade E você só quer me ver É brilho de amor Foi somente fantasia O que o mundo me deixou Quanto mais eu precisava Mais a sorte me faltou Quando eu passo pela rua Todos gritam sem parar Que eu sou um mamarracho Mamarracho por te amar Mamarracho Mamarracho Vivem sempre a me chamar Sempre entrego meu carinho Para quem não quer me amar Mamarracho 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 Meu destino é chorar Mas não perco a esperança Meu amor há de voltar Tantos anos são passados Ainda lembro teu olhar No meu peito está guardado Muito amor para te dar Mas olhando no espelho Mas olhando no espelho Vejo triste meu olhar Hoje sou mamarracho 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 Por te amar Mamarracho 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 Vivem sempre a me chamar Sempre entrego meu carinho Para quem não quer me amar Mamarracho Mamarracho Meu destino é chorar Meu destino é chorar Mas não perco a esperança Meu amor há de voltar Mamarracho 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 Vivem sempre a me chamar Sempre entrego meu carinho Para quem não quer me amar Mamarracho 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 Meu destino é chorar Mas não perco a esperança Mamarracho 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 Nasci lá na cidade Me casei na serra Com minha Mariana Moça lá de fora Um dia estranhei O carinho dela Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Alô Pedro Raimundo Onde você estiver Aqui vai a singela homenagem Deste seu colega goiano Lindomar Castilho Com toda sinceridade É gaúcha de verdade De quatro postados Ela usa chapéu grande Bomba xaia espora E eu que estava vendo O caso complicado Disse adeus Mariana Que eu já vou embora Olha aí Pedro Raimundo Através do seu adeus Mariana Quero estender a minha homenagem Também ao seu povo Aos gaúchos de todo o nosso Querido imenso Brasil Nem bem rompeu o dia E me tirou da cama Encilhou o tordilho E saiu o campo afora E eu fiquei sangrado E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Ela não disse nada Mas ficou insistendo Que era desta vez Que eu daria o fora Pegou uma açoiteira E veio contra mim Me larga Mariana Que eu não vou embora Eita Mariana Danada Adeus Mariana Se me pode cabanhar Que lá em casa Basta eu Ela ficou danada E foi quebrando tudo Pegou a minha roupa E jogou porta fora Eu fiz a minha trouxa E saí dizendo Adeus Mariana Que eu já vou embora Eu fiz a minha roupa Se por amor aos nossos filhos Você não estaria mais comigo Entre nós já não existe mais amor Na verdade já não somos nem amigos Foi um erro este nosso casamento Só o desquite poderia resolver Porém não quero porque penso nas crianças Elas não tiveram culpa de nascer Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Até que os nossos filhos cresçam Que cada um possa seguir a sua estrada Para que nunca tenham traumas nessa vida E evitar no futuro grande dor Na frente deles vou chamá-la de querida E você vai me chamar de meu amor Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Fim do nosso amor Teremos que morar na mesma casa Dormir em camas separadas Dormir em camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Camas separadas Fim do nosso amor Camas separadas Beijos sem calma Camas separadas Camas separadas Camas separadas Eu te amo Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta É por lhe deixar ficar Todo dia a gente briga Por ciúme ou por intriga Sempre temos que brigar Você diz que vai embora E eu com raiva nesta hora Não lhe peço pra ficar É problema de quem gosta Quando você vira as costas A tristeza me acompanha É mesmo um caso sem jeito Você vai e volta e eu aceito Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar ficar Já não sei mais o que faço Horas e horas eu passo Consultando o coração Pra sumir da sua vida Eu não acho uma saída Não encontro solução Ter um lar com muita paz Com carinho e tudo mais É o que minha alma sonha Não quero viver brigando Com você indo e voltando Isso é uma pouca vergonha Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Eu te amo Tu me amas Mas brigamos sem parar Nós somos dois sem vergonha Não podemos ocultar Você porque vai e volta Eu vou lhe deixar ficar Nós somos dois sem vergonha Em matéria de amar Nas horas tristes De amargura e solidão Entre seus sonhos De mulher ardente e bela Você espera na moldura da janela Um volto amigo que lhe venha dar a mão Na madrugada caminhando para o dia As horas passam e ninguém lhe aparece Desesperada se recolhe em sua dor E sem amor novamente adormece Tão mal amada Tão mal amada Tão sem valor Tanto carinho pra dar Tanto calor Tão mal amada Tão sem razão Tão sem razão Que vale ter tanto amor Tão mal amada No coração Tão mal amada A alvorada despertando na distância E em seu leitura E em seu leitura E em seu leito solidão Tão carinho pra dar Tão mal amada Tão mal amada Tão mal amada Tão mal amada Tão sem razão Que vale ter tanto amor Tão mal amada Tão sem razão Música Olha, a primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha, foi então que eu me conheci Naquela noite fria Em seus braços meus problemas esqueci Olha, a segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra me distrair Eu senti saudade de você Olha, eu precisei do seu carinho Eu que me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando o amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo Eu sinto por você Um amor desesperado Que não acaba mais Por muito que eu queira Voltar ao meu passado Não, não sou capaz Eu sei que é bonito Porém nem acredito Que estou amado em você Eu sempre fui volúvel E hoje amando tanto Não posso entender Será feitiço, meu Deus Eu não duvido, não Você é uma bruxinha E com sua magia Prendeu meu coração Se for feitiço seu Tomara que não tenha fim Te quero a vida inteira Bendita feiticeira Que Deus mandou pra mim Feiticeira Feiticeira O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira 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 O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Que te amo Feiticeira Será feitiço, meu Deus Eu não duvido, não Você é uma bruxinha Você é uma bruxinha E com sua magia Prendeu meu coração Se for feitiço seu Tomara que não tenha fim Te quero a vida inteira Bendita feiticeira Que Deus mandou pra mim Feiticeira 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 O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira 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 O seu amor é um feitiço Que me prende e é por isso Que te amo Feiticeira 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 Estou perdendo a cabeça por você Porque nós somos como água e fogo Não nos compreendemos Estou perdendo a cabeça por você Pois você queima como brasa viva Os meus sentimentos Quando eu creio ter você em meu poder Vai se soltando Vai se escapando Das minhas mãos nervosas Desaparece até que resolve voltar Pra me encontrar Abandonado e triste Mas enamorado Estou perdendo a cabeça por você Pois eu não consigo despertar pra sempre Desse falso sonho E assim ver claro que você me engana E que está sombando E que está sombando Da minha própria cara Dos meus sentimentos Do meu coração Estou perdendo a cabeça por você Se lhe quero tanto Dessa forma louca Que te estou amando Eu não sou de pedra Onde a onda quebra Sou de carne e osso E talvez um dia Lhe diga sorrindo Lhe diga sorrindo Lhe diga sorrindo Não te amo mais Estou perdendo a cabeça por você Estou perdendo a cabeça por você Você me engana Você me engana E que está sombando Você me engana Amanhã eu vou Sem temer fracassos Vou marcando passos Pelo mundo afora Eu vou sem destino Igual a um cigano Eu irei cantando Sem local e hora Quando eu nasci Fui predestinado A ser um andarinho Em busca de um amor Enquanto não chegar a morte Vou tentando a sorte Seja como for Enquanto não chegar a morte Vou tentando a sorte Seja como for Adeus meus amigos Adeus meus amigos E não me perguntem Quando voltarei Porque só Deus quem sabe Por favor Por favor não pensem Que sou vagabundo Porque corro o mundo Antes que ele acabe Conequinha linda Conequinha linda Vai me desculpando A hora está chegando Tenho que partir Os seus pontos não querem E também não devo Com você fugir Mas nada é impossível Quem sabe um dia Voltarei aqui Adeus meus amigos Adeus meus amigos Adeus meus amigos Que sou vagabundo Porque corro o mundo Antes que ele acabe Conequinha linda Conequinha linda Vai me desculpando Conequinha linda De um dia De um dia Voltarei aqui Conequinha linda Conequinha linda Só me faz chorar De que me adianta Se ela não me quer E o seu amor Não posso comprar São pobre e rico São rico e rico São rico e pobre De que me adianta Ter nome de nobre São rico e pobre São sobredor Rico de dinheiro Pobre de amor De que me adianta De que me adianta Ter tanta riqueza Se alguém da pobreza Só me faz chorar De que me adianta Se ela não me quer E o seu amor Não posso comprar São pobre e rico São rico e pobre De que me adianta Ter nome de nobre São rico e pobre São sobredor Rico de dinheiro Pobre de amor São pobre e rico São rico e pobre São rico e rico São sobredor São rico e pobre São sobredor Eu nasci chorando forte Numa terra abençoada Sou cristã e batizada Sou amante, sou amada Com virtudes e pecados Com virtudes e pecados De passagem Nesta vida Quero hoje Sempre quis Ser feliz Ah Tem um mundo de esperanças Que abrigo em meu peito Para tudo Para tudo existe um jeito A felicidade existe Para aquele que insiste Que buscando persistente Vai em frente sem temor Com o amor Choro, rio, canto, sonho Como toda gente faz E não vivo por viver Amo, creio, quero ver Todo mundo de mãos dadas Em um lindo amanhecer Sou latino-americana Brasileira sim senhor Quem não mente não se engana Tem um coração que canta O amor O amor Ah Eu também nasci chorando Como todo mundo nasce Vivo a vida sem disfarce Não suporto falsidade Sou romântico, sincero Sei aquilo que eu quero E acredito com fervor Em amor Choro, rio, canto, sonho Como todo mundo faz Nessa terra tropical Rezo, rezo Quero igual Como todo mundo quer A paz universal Sou latino-americano De um país ainda em flor Brasileiro miufano De acreditar em Deus e Em amor Adeus Adeus Vou indo embora Agora Eu tenho que partir Não, nada mais me prende aqui Eu vou pra não voltar Adeus É para sempre Meu sonho acabou Mas guardo na memória Que você Que você Nunca me amou Aqui Eu sorri Aqui Aqui Eu sorri Aqui Não sei se esse amor Eu vou esquecer Ou se vai comigo Sempre vivo Lembranças desencontradas De chorar e de dor De doce memória Será sempre o nosso amor Aqui eu sorri Aqui Eu sorri Eu sorri Eu sorri Eu sorri Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque Se não Eu bebo de novo Tornei-me um ego Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei A dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Do mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Estaria assim como eu Quase louco Não falem o nome dela Perto de mim Não falem porque Se não Eu bebo de novo Tornei-me um ébrio Por um falso amor Que me arrasta pro fim Todos me condenam Por viver assim Mas eu não escuto Conversas do povo Somente eu sei A dor amarga Quem estou passando Enquanto eu vou Minha cruz carregando Ninguém aparece Pra chorar por mim Se aquele que me condena Se aquele que me condena Tivesse agora O amor de sua vida Nos braços de outro Seria um ébrio a mais Do mundo apagar Jamais pensaria em me condenar Eu estaria assim como eu Quase louco Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei se poderei amar Eu não sei Eu não sei Eu quisera poder esquecer O amor infeliz que vivi Pra poder no outro amor eu senti A paixão e o calor que nos faz feliz Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que gostará de mim? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei se poderei amar Eu não sei Eu não sei Quem será que gostará de mim? Quem será? Quem será? Quem será que vai querer me amar? Quem será? Quem será? Eu não sei se encontrarei o amor Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem não vai embora Quem gosta tua cabecinha no meu ombro e chora Eu não sei E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei Não sei Não sei se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora E não vai embora Amor Amor Eu quero teu carinho Por que eu vivo tão sozinho Por que eu vivo tão sozinho Não sei Se a saudade ficou Se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Quem gosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Quem gosta tua cabecinha no meu ombro e chora Quem gosta tua cabecinha no meu ombro e chora Não sei Se ela vai embora Não sei onde vai parar Eu a amo com loucura Por você tenho ternura Mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego É o mais puro que carrego Dentro do meu coração Este amor é o mais perfeito E com todo o meu respeito Vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe Porque com ela um dia me casei O tempo vai passando Meu amor vai aumentando Não sei onde vai parar Eu a amo com loucura Por você tenho ternura Mas agora vou lhe explicar O amor que eu lhe entrego É o mais puro que carrego Dentro do meu coração Este amor é o mais perfeito E com todo o meu respeito Vou dizer nesta canção Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque com ela um dia me casei Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Eu amo a sua mãe Porque foi ela quem me deu você Eu amo a sua mãe A companheira que eu sonhei Eu amo a sua mãe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL